Seminovos Unidas, mês de aniversário que sabe quem ganha? Você que tá aí do outro lado. Primeiro, aumentou a parcela no cartão? Dez vezes sem juros no cartão. Pra você dar a entrada do seu veículo. Garantia? Garantia de um ônibus exclusivo Seminovos Unidas. Agora presta atenção, bônus? Todos os veículos com bônus de R$ 1.500 por mês todo. Qualquer carro R$ 1.500? Qualquer carro da loja R$ 1.500. Então aproveita, passa aqui, você tem facilidade no financiamento pra você negociar. E quais carros a gente encontra aqui? A gente tem o K, temos o Onix, temos o Uno, temos Gran Siena, temos uma infinidade de carros, Mário. Nacional importado, passa aqui, Seminovos Unidas, Avenida... Aldemaral, 1733. Telefone? 3304-4002. É mês de aniversário aqui da Seminovos Unidas e quem sai ganhando é você.